IMB Os moleque tá quebrada tão vital Mandando salve pros moleque assim IMB Salve quebrada IMB 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 Obrigado Os moleque nos quito nas quinas lutando pros manos IMB That's my place moleque querendo sorrir Mandando assim Bikini Ney só de crack e pá Querendo colar com os manos gritando É assim E nunca E nunca E nunca vai ser Porque assim tem que somar Chegando mais um colando de croc e pá Hahahaha Yeah, let's go man IMB Hahahaha I'm black Black Wack 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 Cê sabe, ah, tem que tá, tem que pá, tá ligado mano, sabe lá, vai Tem que ser Iambi, Iambi, tem que ser Iambi, tá ligado, yeah O bagulho é desse jeito, viva seja Iambi, viva seja Iambi Iambi, yeah, o bagulho animado, aqui é estralado, Iambi, tá ligado, ha, é Johnny Mago, Código do Mundo Iambi, 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 Iambi Iambi, 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 Iambi Se cada moleque que manda na rima pesada rimando com nós, mandando os bagulhos estralados, tá ligado, que aqui é a voz Rimando na hora pesado pensando em se sonhar Falando o IMB para você escutar Se a cada minuto que você olhe pra mim vai ir pra pensar O IMB, Just My Fleet, está lá Pode crer moleque, não pare de sonhar Com o IMB você vai chegar lá I'm 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 Y I'm 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 Happyс overview